Há poucos dias, esses buracos vinham provocando enormes transtornos a motoristas de ônibus e vans que estacionam seus veículos na plataforma da rodoviária de Presidente Dutra. Esses buracos aqui, tá complicado pra você? Tá complicado demais e tem um grande buraco perigoso bem aí, no meio da rodoviária. Já atolou não sei quantos ônibus. Já aconteceu o senhor ficar atolado aí? Duas vezes aqui, ok? Vão bem aqui nesse buraco, na entrada. Duas vezes já. Quando chove, os carros faltam se trombar, porque ninguém vê a altura do buraco, entendeu? E os carros descem e um encosta no outro aqui e a gente tá sofrendo com isso. A gente precisa olhar um pouco pro lado da gente, que a gente tá com esse problema aqui que tá dificultando a vida de todo mundo aqui dentro da rodoviária, entendeu? Passageiros e motoristas particulares também enfrentavam situação semelhante. Esse carro que é um pouco alto, a gente sente dificuldade e um carro menos, mais baixo. Eu sei que todo ônibus aqui dá um trabalho, porque eu venho muito de ônibus aqui também. E é passar um tempinho pra conseguir passar aqui nessa vala. Não é buraco não, é vala mesmo. Complicado, né? Complicado. Mas não era somente os veículos de grande porte a ter problemas com os buracos. Condutores de motos e até taxistas sentiam as consequências na pele e no próprio carro. Tá sério, o problema é sério. Inclusive, quebrei o carro e o para-choque, entendeu? O ônibus tá agarrando aí e tá sério. Eu queria que eu tomasse a providência o prefeito, viesse dar uma olhadinha pra melhorar a situação aqui da rodoviária, viu? Nesta última quinta-feira do ano, a Prefeitura de Presidente Dutra iniciou a recuperação do local. O pátio do terminal está sendo recuperado com concreto. Em poucos dias, os enormes buracos vão sumir de vez. Depois que o setor de obras da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra sobre o problema da falta de infraestrutura aqui na rodoviária, automaticamente a Prefeitura já tomou início de realizar essa obra. Eu estou ao lado aqui do seu Pedro Gomes, que é o coordenador municipal de obras da Prefeitura. E aí, seu Pedro, a obra está a todo vapor mesmo? É, mais uma vez, aí o prefeito, o Júlio Carvalho, atendendo o pedido aí da população. A gente sabe que não faz tudo, mas vem procurando trabalhar aí de uma maneira responsável. E aqui é mais um pedido aí da população e aí, imediato, a gente está atendendo aí esse pedido. Agora, o senhor está com toda uma equipe aqui, trabalhando a todo vapor para entregar o mais rápido possível. Já tem um prazo aí para a entrega da obra? É, estamos sim. A gente começou aí ontem, dia 28, e o mais tarde aí é terça, quinta-feira. A gente quer concluir aqui a chegada aqui do ônibus aqui, e ali atrás também, que a gente já vai também fazer, porque se encontra numa situação realmente crítica. Agora, seu Pedro, com relação aos ônibus chegando aqui no terminal, vai ficar interditada uma parte aí, para poder vocês trabalharem bacana mesmo? Sim, sim, tem que ficar, né, que o espaço aqui é pequeno e não vai ter como a gente trabalhar com os ônibus aqui, próximo aqui ao estacionamento. Sim, seu Pedro, o senhor quer deixar um recado já no final da entrevista para as pessoas aqui, os motoristas no terminal, né? Exato, a gente quer a compreensão aí de todo mundo, que a gente sabe que tem um transtorno aí, e a gente pede a compreensão, porque quarta ou quinta-feira está liberado aí para todo mundo trafegar melhor, porque não é totalmente um serviço completo, é só uma recuperação aqui dos trechos mais críticos.